Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniela Icardão do canal Delfestinha aqui no YouTube Estamos aqui hoje com mais um vídeo Hoje o vídeo é de resenha, tipo um embate entre esses dois sabonetes líquidos que meu marido comprou no mercado aqui pertinho de casa Então antes de qualquer coisa, se inscreve no canal Estamos rumo a mil inscritos Deixem um like e compartilhem o vídeo com seus amigos E não esquece de ativar o sininho Se você for inscrito antigo, desativa e ativa novamente para que o YouTube entenda que você gosta de assistir os meus vídeos Então vamos lá No vídeo que aconteceu um probleminha, eu acabei usando e esqueci que tinha que fazer uma resenha Tem sim, é porque eu deitei ele para botar aqui no vídeo Deixa eu ver se o amarelo tem só um pouquinho O branquinho tem um pouquinho mais, olha lá Não sei se dá para vocês verem Então vamos ao vídeo aqui Eu vou deixar o amarelinho em pé Porque esse aqui tem um líquido amarelinho Não sei se dá aí para vocês enxergarem Olha lá, ele tem um líquido amarelinho Então vamos lá Esse aqui, ele é sabonete líquido da cabeça aos pés Um, dois, três, baby De camomila Né? E esse aqui É o sabonete líquido Da cabeça aos pés também Um, dois, três, baby Só que ele é hidratante Dando para focar Tá? Tá Então Este aqui, ele tem uma coloração amarelada E ele é mais líquido Entendeu? É... deixa eu ver aqui O sabonete líquido, um, dois, três, baby Limpa com suavidade Sem agredir a pele do bebê Um banho completo para o bebê da cabeça aos pés Bom, quando ele é da cabeça aos pés Eu uso da cabeça aos pés Porque senão a experiência não vale, né gente? Tem que usar Para lavar Desse jeito E esse daqui O que que ele diz? Acho que diz a mesma coisa Com suavidade Sem agredir a pele do bebê Esse daqui É o hidratante Ele não é tão líquido quanto esse Entendeu? Ele é um pouquinho Pouca coisa, gente Pouca coisa Mas ele é Um pouquinho mais espesso Então O que que eu tenho Para dizer sobre esses Dois sabonetes líquidos? Bom É... Eu não achei Essa parte dos olhos Eu achei que Principalmente Esse aqui É... Ele começou muito a coçar os olhos Na hora de lavar Então Eu não achei que Ele diz que é só fórmula suave Então Provavelmente é porque Em algumas crianças Geralmente É... Pode sim É dar alergia nos olhos Então Esse daqui Eu tive mais problemas Do que este Bom Esse aqui tem a coloração amarela Como eu já falei E esse aqui tem uma coloração Mais branquinha O que que acontece? Esse daqui Por ser hidratante Eu achei que a pele dele Ficou muito macia O cabelo Então Olha O cabelo dele Ficou muito Muito macio Entendeu? Aí a pergunta Eu compraria novamente? Olha É porque Eu vou tentar ver Se eu consigo botar na mão Para vocês terem a noção Da diferença deles dois Eu vou botar ele aqui em pé Tentar Porque está difícil Não tem Esse aqui Também Vou botar aqui em pé É... Eu achei o hidratante Que Que protegeu melhor E aí a pergunta é Você compraria de novo? Bom Pelo preço É... Eu acredito que Não Entendeu? A não ser o hidratante Se tiver num preço razoável E eu não tiver Como comprar outra marca Eu vou comprar com certeza Mas o amarelo Eu não compraria mais Entendeu? Deixa eu ver aqui Esse daqui Deixa eu ver Se sai aqui um pouquinho Está balançando Porque o Davi Vem me dar um abraço É... O Davi Vem me dar um abraço Vem... Acabou o desenho Foi Mamãe vai botar lá Para você ver Você me dá só um minutinho Que eu estou tentando ver Se eu mostro aqui Para as meninas Um pouquinho Eu... Espera aí É... Voltei Eu tirei a tampa Porque eu achei Que ficaria melhor Para poder Mostrar para vocês Então Esse aqui É o da tampa amarelinha Ele tem essa coloração Amarela Não está dando para ver Porque aqui Deve estar bem escuro Não tem nem como Acender a luz Porque a luz É do outro lado Aqui, ó Ele tem essa Coloração Aqui Então, gente Eu fui acender a luz E aí A coloração dele Está assim É... Ele é bem líquido Vocês podem perceber Que ele é bem líquido A coloração Meio que sumiu Nos meus dedos Não acredito Que seja Porque ele é mais líquido Né... E... Assim Ele espalha bem Né... Só que aí Ele tem um defeito Que eu não vou conseguir Mostrar para vocês Que é Porque sai muito Quando abre A quantidade que sai É muito grande Então O sabanete líquido Não é para usar Tanta Quantidade Então eles acabaram Muito depressa Do que deveria Porque isso aí É muito O que que tu faz Né... E esse aqui É o branquinho Ó, o branquinho Não sei se dá Para vocês terem Uma noção Mas olha Mas olha Ele desliza Com maior facilidade Deixa a mão Mais... É... Como é que se diz Você sente A mesma hidratação Você sente Que ele é mais Branquinho Né... Calma Calma, meu amor Só um instantinho Entendeu? Então Essa foi a minha resenha Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Deixem aí nos comentários Se vocês já usaram Esse sabanete líquido E... Beijinhos E até a próxima Não se esquece Se inscreve no canal Estamos rumo a mil inscritos Beijinhos Tchau